Boa tarde, então, pessoal. Em nome do Telesaúde aqui, a gente queria agradecer a presença de todos. A gente vai se apresentar agora. Hoje, então, a nossa web palestra sobre saúde da criança, os aspectos importantes na atenção primária. E meu nome é Adriano, eu faço parte aqui da equipe do Telesaúde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, também faço parte da equipe do Telesaúde RS. E boa tarde, pessoal. Eu sou a Mariane, teleconsultora de enfermagem, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Ok, pessoal. Então, só lembrando antes de entrar em consulta de puricultura, a gente tem que lembrar sempre que na atenção básica, todos os profissionais têm responsabilidade com a saúde da criança, né? Cada um conforme suas competências, mas o agente, o médico, a enfermeira, o odontólogo, cada um, né? Pode contribuir para fazer o acompanhamento da saúde da criança. Então, consulta de puricultura, pessoal. Qual é a importância e o objetivo da consulta de puricultura, né? Então, o acompanhamento de forma correta do crescimento, do desenvolvimento da criança, né? É algo fundamental para quê? Né? Para a gente promover saúde, prevenir doenças, né? Identificar e classificar crianças que se apresentem em situações de risco e para que a gente possa fazer o quê? Atuar precocemente nas intercorrências. O Ministério da Saúde, pessoal, recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida da criança, tá? Além de duas consultas no segundo ano de vida e a partir do segundo ano, consultas anuais próximas ao mês de aniversário. A primeira consulta do recém-nascido, ela deve ocorrer na sua primeira semana de vida, tá? Que constitui um momento propício para a gente estar estimulando e auxiliando a família nas dificuldades de aleitamento materno, né? Afim da gente evitar o quê? O desmame precoce, né? Orientar e realizar imunizações, verificar a realização do teste do pezinho, né? E da triagem auditiva neonatal e para estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família, tá? Na APS, espera-se também garantir, então, uma visita domiciliar do agente, né? A mãezinha e ao recém-nascido, tá? Para dar todas as orientações pertinentes aos primeiros cuidados que o recém-nascido precisa e dar o apoio que a mãe precisa também, né? E se a consulta médica não ocorrer na primeira semana, pessoal, a enfermagem também poderá realizar uma consulta, né? Nessa primeira semana de vida, tendo como prioridade, é claro, o recém-nascido de risco, né? E o recém-nascido que não apresenta riscos. Essa consulta pode ocorrer tanto no domicílio quanto na unidade básica de saúde, tá? As crianças que necessitam, né? De maior atenção, elas podem ser vistas com mais frequência, elas devem, perdão, ser vistas com mais frequência, né? E em relação a essas consultas, pode ser intercaladas, né, pessoal? Consulta médica, consulta de enfermagem, grupos de equipe, com equipe, né? Então, pode ser quatro consultas médicas, três de enfermagem, a equipe que vai estipular como é que vai ser seguimento dessa criança, tá? Durante todas as consultas, pessoal, é muito importante o preenchimento da caderneta de saúde da criança, tá? Porque a caderneta, ela contém todas as informações valiosas sobre vários aspectos relacionados à saúde da criança. Então, a criança tem que estar lá preenchido o peso, a altura, né, a estatura da criança, a vacinação, se realizou o teste do pezinho, tem que estar sempre, a gente tem que estar preenchendo isso, porque todos os profissionais, ao pegar essa caderneta, vão ter as informações e podem utilizar, tá? Então, além de estar preenchido, pessoal, é muito importante a gente explicar para os pais, né, para que serve essa caderneta, né? Porque eles também, para que eles também possam buscar as informações na caderneta. Pessoal, qual é o compromisso, né, das equipes de saúde da família, da atenção básica, né? O que a gente não pode deixar de fazer, tá? Em todo atendimento à criança, seja ele programático, seja eventual, né? É fundamental que a gente observe e avalie o que, tá? O aspecto geral da criança e o estado nutricional, tá? Recém-nascidos, principalmente, realização do teste do pezinho e de triagem auditiva neonatal, tá? Pessoal, incentivo ao aleitamento materno, pessoal, principalmente nos primeiros seis meses, desaleitamento materno exclusivo, tá? Imunizações, né? Seguir o calendário básico, tá? Fazer o atendimento sequencial do crescimento da criança, então, registrar o peso, registrar a estatura, o comprimento da criança, né? É recomendado, né? Assim como o perímetro cefálico, é recomendado para todas as consultas, pessoal, né? Principalmente crianças de risco, né? Ou não, né? Então, até os dois anos de idade, se recomenda em todas as consultas fazer esse registro, tá? E a partir dos dois anos, então, a gente faz essa verificação, essa fedição do peso e da altura nas consultas que vão ser realizadas, tá? Orientar a alimentação saudável, acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor e social e afetivo da criança, isso é muito importante, tá? Pessoal, em todas as consultas, né? Avaliar e observar a relação familiar, tá tendo estímulo essa criança, né? Para que ela possa se desenvolver, então, a gente também tem que avaliar nas consultas de puricultura, a presença de sinais, né? Que sejam indícios de violência pessoal, né? Hematomas, queimaduras, equimoses, né? Opa, alguma coisa está acontecendo, a gente também tem que ter um olhar atento para isso, né? Prevenir acidentes em todas as faixas etárias, tá? Atendimento aos agravos, à saúde prevalente na infância, então, diarreia, infecções respiratórias, a gente também tem que, né? Olhar sempre para isso, tá? E fazer o seguimento dessa criança conforme ela necessitar. A gente agora vai falar um pouquinho de classificação de risco, tá, pessoal? Então, de um modo geral, né? A criança, ela é mais vulnerável, vulnerável aos agravos de saúde, né? E principalmente nos dois primeiros anos de vida, né? Principalmente no primeiro, em função da imaturidade, do sistema imunológico, do sistema neurológico, né? Do motor, né? Porque é o momento que tudo vai passar por intenso processo de crescimento, tá, pessoal? Então, quanto menor a idade da criança, maior é a dependência do adulto, né? Para os cuidados básicos com saúde, alimentação, higiene, estimulação, proteção, né? Então, a gente tem que planejar o atendimento sob o enfoque de risco, né? E isso significa o quê, pessoal? Um olhar diferenciado para a criança que está exposta a determinadas condições, sejam elas biológicas, ambientais e sociais. Aí, muito importante o papel do agente que está lá na casa e que consegue observar isso, né, pessoal? As chamadas situações de risco, né? Então, a gente tem que realmente observar essas crianças, né? E essas situações de risco, com certeza, predispõem a maior probabilidade dessa criança apresentar problemas de saúde e muitas vezes morrer, tá, pessoal? Então, a gente tem que reconhecer, a gente que está lá na PS, a gente precisa reconhecer e priorizar um atendimento diferenciado para essas crianças, né? Quais são essas classificações de risco? Como é que a gente pode classificar essa criança, né? Criança de baixo risco e criança de alto risco, tá? Criança de alto risco são crianças que vão apresentar riscos já no nascimento, né? Então, crianças que nascem com baixo peso, que já teve um óbito de irmão, né? Ou já teve alguma alta internação após a alta materna, ou que apresenta mães adolescentes, baixa escolaridade. Então, a gente cita alguns fatores de risco, pessoal, que a gente tem que estar sempre levando em consideração para dar um atendimento, né, mais diferenciado, porque realmente precisa de um suporte diferenciado da equipe, tá? E os riscos adquiridos, pessoal, que a gente vai falar, né? Então, criança com desnutrição, pessoal, né? Então, baixo peso para a idade, baixo peso para a altura, ou altura para a idade, são crianças que têm risco de vir a morrer, né? Então, a gente tem crianças com desnutrição, com maus tratos, que têm internações, né? Então, criança que não é desejada, a gente já sabe que desde a gravidez a criança tem que ser desejada, porque senão, se a mãe não cuida no pré-natal, não vai ter os cuidados com a criança quando ela nasce, então, né? Então, todos aqueles cuidados vão interferir no crescimento e desenvolvimento, então, tudo isso são riscos que a criança pode apresentar para o seu crescimento e desenvolvimento, né? Então, a gente tem que sempre estar tendo esse olhar diferenciado, né? E na medida que a criança cresce, né, pessoal, diminui a vulnerabilidade biológica que a gente chama, né? E a gente espera uma calmaria biológica, como a gente fala, né? Só que a gente sabe que em determinadas condições de vida, né? Essa tendência, né, pode se modificar, então, a gente sempre tem que estar atento, pessoal, né? Quem trabalha na unidade de saúde, quem trabalha na atenção básica, sempre tem que estar, ter um olhar para essas situações de risco adquirido que a gente fala, que podem estar presentes, né, pessoal, em qualquer idade, tá? Triagem neonatal, pessoal, né? O teste do pezinho, como a gente conhece, e triagem auditiva neonatal. Nós vamos falar um pouquinho de cada um deles agora, tá? Então, como você sabe, o teste do pezinho é um exame laboratorial que detecta o quê, pessoal, né? Doenças metabólicas, genéticas e infecciosas que podem causar o quê? Alterações no desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, tá? Existe triagem neonatal para diversas doenças. Aqui no Rio Grande do Sul, né, rastreia ciprafinilcitonúria, hipotiroidismo, doença falciforme e fibrose cística, né? Tem alguns estados que já estão na fase 4 e rastreiam para mais duas outras doenças, tá? O Ministério da Saúde, pessoal, ele recomenda o quê, tá? Que a idade ideal de coleta é do terceiro ao sétimo dia. Rio Grande do Sul, por estar na fase 3, né, Então, eles recomendam que a coleta deve ser realizada no quinto dia de vida, até o quinto dia de vida, pessoal, tá? Porque a gente precisa ganhar tempo pela questão da fibrose cística, tá? Por que que é importante realizar o teste do pezinho nesse período? Por que que a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, pessoal? Tá? Vamos falar um pouquinho do hipotiroidismo congênito, tá? Que é a causa mais comum de retardo mental que a gente pode evitar, tá? O hipotiroidismo acontece quando a glândula tireoide do recém-nascido não é capaz de produzir quantidades adequadas de hormônios tireoidianos, tá? O que que vai resultar isso, pessoal? Numa redução generalizada dos processos metabólicos, né? Então, a gente já sabe que os hormônios tireoidianos têm uma forte influência, né, sobre o crescimento e o desenvolvimento neuropsicomotor. A falta deles, né, fica fácil a gente compreender o que que pode acarretar no crescimento da criança, tá? E por que que pode evoluir para um retardo mental? E esse retardo mental será tanto maior quanto mais hormônios vão, vai faltar no organismo dessa criança, tá? Mas se fizer o teste do pezinho na idade recomendada, né, do terceiro, quinto dia, a gente consegue evitar, né, impedir que o retardo mental se instale. Uma vez instalado, a gente não tem como reverter o quadro, tá? Fenício tonúria também, né, pessoal? Pra quem não sabe, criança que tem fenício tonúria, o leite materno se torna um veneno pra criança, tá? A criança vai ingerir o leite materno, que vai se depositar na corrente sanguínea, né, e ele se torna essa fenilalimina, né, que a criança não consegue digerir, né, vai se tornando neurotóxica e vai evoluir com o retardo mental. Então, a criança vai começar a apresentar sintomas lá pelo quarto, sexto mês de vida, tá? E muitas vezes o pessoal já vai ter lesão irreversível no sistema nervoso dessa criança, né? Então, como eu disse, o leite materno ou qualquer outra, o leite, mesmo que seja leite artificial, é veneno pra criança. Então, se a gente fizer o exame na época correta, né, não antes do terceiro dia e não depois do sétimo dia, a gente consegue tá impedindo o retardo mental, tá? A doença falciforme também ocorre quando, ó, né, os glóbulos vermelhos da criança adquirem a forma de foice ou meia-lua, né, causando várias complicações que podem evoluir, né, pra óbito se não tratado. Tá? Mas a gente consegue evitar também, né, com a triagem neonatal, como o próprio nome já diz, é triagem, né, pessoal, a gente precisa de outros exames pra confirmar, e a fibrose cística também, tá, pessoal, é uma doença crônica, assim como as outras, existe tratamento, mas não existe cura, né, que acarreta a produção de um muco, que é muito espesso, muito viscoso, que causa obstrução do pulmão, intestino, né, causando sérias complicações pra criança. Então, traz bastante sequelas graves, então, se a gente faz, na época ideal, principalmente fibrose cística, pessoal, o ideal é que você faça dois exames confirmatórios até 15 dias de vida do recém-nascido, né, então tem que fazer a triagem neonatal, volta o exame, você faz outro confirmatório pra fazer o teste de suor e pra ser avaliado pelo pneumo, né, então tem que ser feito preferencialmente até o quinto dia de vida, tá? Ó, ok. Qual é a situação atual que a gente tem no Brasil, né, pessoal? O que a gente tem de dados em relação à triagem neonatal, tá? 2,4 milhões de recém-nascidos fizeram o teste do pezinho em 2012, tá? 70,1% aconteceram na faixa etária ideal, do terceiro ao sétimo dia, tá? Em 2010 e 2011, se a gente for ver, esse número tava bem baixo, né, pessoal? Então, a gente tem que ter um olhar atento pra isso, porque o ideal é que 100% das crianças, né, realizem, né, do terceiro ao sétimo dia de vida, que o Grande do Sul entra, né, no quinto dia de vida, porque tá na fase 3. Bom, pessoal, agora a gente vai apresentar dois gráficos nos próximos dois slides sobre a triagem neonatal. Esse primeiro gráfico, na verdade, ele apresenta a evolução da cobertura pública na triagem neonatal. E ele acaba mostrando os resultados de 2004 a 2011, como mostra o gráfico. A cobertura, ela é um importante indicador, então a gente tem que partir desse pressuposto, e o ideal seria que 100% dos bebês fossem submetidos à triagem neonatal. Mas, na verdade, isso não é o que representa esse gráfico. O gráfico, ele acaba mostrando na coluna verde o número de recém-nascidos vivos, na linha vermelha, os recém-nascidos testados, e na linha amarela, a cobertura estadual. A gente acaba visualizando esse gráfico e notando uma crescente cobertura, onde, que em 2004, a gente acabava tendo 75,7% de cobertura, com 153.015 nascidos vivos no Rio Grande do Sul. Já em 2011, a gente acabou tendo quase 80% de cobertura, com 133.243 nascidos vivos. A gente acredita que esse percentual, ele esteja abaixo do aquém, devido às crianças nascidas que fazem a coleta no sistema privado. Mas a gente precisa ficar muito atento a esses dados, porque a gente precisa saber se é realmente isso que está acontecendo. Esse gráfico agora, o segundo gráfico, ele acaba mostrando o percentual de recém-nascidos triados, também de 2004 a 2011, por faixa etária, em dias na data da coleta. Pessoal, é bem importante isso que eu vou frisar, que a Mariane já falou, que é recomendado a realização do teste do pezinho antes do sétimo dia de vida. A gente observa no gráfico uma evolução, porém, esses resultados ainda não são ideais. Vejam que em 2004, a gente acabava tendo apenas 23,23% dos recém-nascidos realizando o teste antes do sétimo dia de vida. Já em 2011, esse número aumentou, ele acabou chegando a 53,56%. Notem também que a cada ano a gente está melhorando esse percentual, porém, necessitamos ainda trabalhar um pouco mais para melhorar mais ainda esses números. Esse gráfico, ele mostra também que existe uma pequena taxa que realiza o teste depois dos 30 dias. Coletar após o trigésimo dia de vida, ele é considerado tardio para esse tipo de exame. Porém, precisamos ter uma atenção nesse caso, que ela pode, mesmo sendo realizada após o trigésimo dia de vida, a triagem não-natal, ela trabalha como uma prevenção de sequelas neurológicas e metabólicas ao recém-nascido. Nenhuma unidade de saúde pode se negar a coletar o teste depois do trigésimo dia. Ele é um direito do bebê. Então, esse dado é bem importante. E se ele tiver uma doença, ele vai se beneficiar do tratamento, mesmo que o teste seja tardio. Coleta tardia sempre deve ser vista, pessoal, como um caráter de exceção. Vale lembrar, né, pessoal, daí já não é mais triagem, né, aí é diagnóstico, né, porque a criança já vai apresentar algumas sequelas dependendo da doença que ela vai, que ela possa ter, tá? Então, como é que a gente, enquanto atenção básica, serviços de saúde, pode contribuir, pessoal, para aumentar a cobertura do teste de triagem neonatal, tá? A gente sempre tem que lembrar, sim, a gente nunca sabe quem é o bebê que tem a doença, pessoal. Mesmo antes de a gente fazer o teste, né? Então, todos eles são suspeitos, até aqueles que vão chegar agora ou amanhã na unidade básica de vocês, né? Então, por isso, assim, ó, a regra é coletar no período ideal e trabalhar para que isso se divulgue entre todos os profissionais. Então, quem está dentro do posto de saúde, quem trabalha com as mãezinhas, com as crianças, tem que saber, né, qual é a época ideal de te coletar o teste do pezinho. A comunidade tem que estar ciente disso, tá, pessoal? A qualidade da coleta também é uma etapa fundamental no processo de triagem. Então, a nossa equipe tem que estar capacitada, pessoal. Uma má coleta vai atrasar o diagnóstico, até que venha a segunda coleta, pessoal, houve perda de tempo, né? Mas a gente sempre tem que lembrar, uma segunda coleta deve ser priorizada sempre. O ideal é evitar, né? Então, a gente tem que ter a nossa equipe capacitada para isso, tá? Jamais, pessoal, reter amostras na unidade de saúde, tá? Então, se a gente puder agilizar o envio das amostras com motorista ou pelos correios, é ideal, tá? A retenção retarda todo o processo de triagem, né, e de diagnóstico precoce. Triagem é um exame primário para a gente fazer o diagnóstico das doenças, pessoal. A gente sempre tem que levar isso, não é um exame definitivo. É triagem, pessoal, tá? Então, o prazo máximo para envio nunca deve ultrapassar cinco dias úteis após a data da coleta, pessoal. Quanto antes a gente enviar, a gente ganha tempo, tá? E revisar todas as datas de coleta dos bebês no município, né, pessoal? Para a gente ter uma noção, o que está acontecendo no nosso município? Por que não está sendo feita a coleta no prazo estipulado pelo ministério, tá? E a enfermagem, tá? O pessoal tem participação importante, né? E intransferível no programa de triagem neonatal. Por quê? Porque é o profissional quem mais interage com a mãe e com a criança, tá? Então, desde o pré-natal, pessoal, a gente deve informar e orientar as gestantes que quando o bebê nascer, ele vai fazer um exame que se chama teste do pezinho, né? Que vai ser tirado umas gotinhas do calcanhar do neném e que o objetivo desse exame é evitar o quê? O retardo mental e outras complicações, outras sequelas, tá, pessoal? Esse exame é gratuito e é exigido por lei, tá? A mãezinha informada disso, o pessoal, vai estar mais ciente de que ela deve exigir isso, né, quando o filho dela nascer. Então, a gente tem que trabalhar muito em cima disso. Todo mundo tem que participar desse processo, tá? Todo mundo tem que colaborar. Em relação à triagem auditiva neonatal, né, pessoal? Então, qual é a finalidade desse exame, tá? É identificar o quanto antes, né, qualquer deficiência auditiva nos neonatos e nos lactentes, tá? Ela deve ser realizada, né, preferencialmente nos primeiros dias de vida. Então, na maternidade, né, pessoal? Nas primeiras 24 horas a 48 horas na maternidade. E no máximo, né, pessoal? No primeiro mês de vida, tá? O reteste, pessoal, deve acontecer no período de até 30 dias após o teste. Então, a gente tem que ficar de olho pra ver se essa criança fez na maternidade. Se não, a gente tem que reforçar pra mãe que ela tem que fazer o reteste, né? O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva, ele recomenda o quê? Que os municípios tenham uma cobertura de pelo menos 95% dos recém-nascidos vivos com a triagem auditiva neonatal realizada, tá? Então, qual é o papel da atenção básica, né, pessoal? Qual é o nosso papel enquanto equipe de saúde da família, equipe de atenção básica, tá? Então, a gente tem que realizar o monitoramento mensal do desenvolvimento da audição e da linguagem. Foi o que eu falei pra vocês lá no começo, avaliar o desenvolvimento da criança, né? Então, existe como referência os marcos pra gente poder acompanhar o desenvolvimento da audição e da linguagem que tem um esquema que vocês estão visualizando na tela, né? A gente, então, na visita ou na consulta de enfermagem, avaliar se a criança tá apresentando esses marcos, tá, pessoal? Pra poder estar encaminhando o quanto antes, se a gente suspeitar, o seu pai suspeitar que a criança não tá interagindo, a gente tem sempre que lembrar que a criança aprende ouvindo. Se ela não ouve, ela não vai aprender, tá? A equipe de atenção básica também tem o papel de encaminhar pra diagnóstico, né, pessoal? Qualquer criança, então, que apresente, né, um desenvolvimento, né, que a gente não espera pra idade, né? Ou quando o pai ou a mãe refere pra nós que a criança não tá interagindo, né, como deveria pra idade, né? Então, a gente faz parte da atenção básica fazer esse encaminhamento, tá, pessoal? E encaminhar as crianças também que têm indicadores de risco, tá, pessoal? Pra avaliação, né, atenção especializada, aquelas crianças que tiveram alguma infecção, né, A mãe teve uma infecção durante a gestação ou que tiveram algum problema, ficaram internadas, né, Algumas anomalias, alguns distúrbios, que são, a gente considera, como crianças com indicadores de risco, tá? Bom, pessoal, dando seguimento à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre outro aspecto bem importante relacionado à saúde da criança, né, que é a amamentação. O leitamento materno, então, gente, é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, né? Promovendo saúde física, mental e psíquica da criança e também da mulher que a amamenta. É importante também a gente falar sobre a definição de leitamento materno. O leitamento materno é quando a criança recebe, então, somente o leite materno, sendo direto da mama ou ordenhado, ou também leite humano de outra fonte. Isso sem a adição de outros líquidos ou sólidos. Também outro dado, de acordo ao Ministério da Saúde, né, a recomendação é que o leitamento materno seja até o segundo ano de vida ou mais, sendo exclusivo nos seis meses iniciais da vida da criança. Relacionado a isso, pessoal, é muito importante. Sabemos que não se identifica algum benefício na inclusão de complementos alimentares antes do sexto mês de vida. Mas existe, sim, a possibilidade de ocorrer algum prejuízo à saúde do bebê. Como, por exemplo, mais casos de diarreia, doença respiratória, problemas no desenvolvimento do bebê, maior risco de ter obesidade, né, pessoal? Então, lembrando que o leitamento materno também é recomendado até o segundo ano de vida ou mais, porque ele é uma fonte essencial de nutrientes para o bebê. Aqui, então, trago alguns dados importantes, né, pesquisas nacionais constatam que desde a implantação do Programa Nacional de Incentivo ao Leite Materno, os índices de aleitamento materno, eles vêm aumentando, mas ainda não são satisfatórios. Só para trazer alguns desses números, pessoal, ali embaixo estão alguns dados de 2009 do Ministério da Saúde, que dizem ali que 41% das crianças menores de seis meses recebem exclusivamente leite materno, 67,7% mamam na primeira hora de vida, e o tempo médio de aleitamento materno aumentou em um mês e meio, de 99 a 2008, passando de 10 meses para 11 meses e meio. Isso, claro, tudo relacionado à implantação do Programa Nacional de Incentivo ao Leite Materno. Ok, então, de que forma nós podemos apoiar a amamentação, né? Eu dou como ideia a leitura dos 10 passos para o sucesso da amamentação, que é bastante comentado como um bom norteador, assim, para planejar o trabalho da equipe. E falando dessas formas de apoio, o que seria importante, então? Que todos os profissionais que tenham contato com as mães recebam capacitação sobre aleitamento materno e também informem as mães sobre o mesmo. Incentivar a formação de grupos gestantes que se comprova no impacto positivo que exerce, principalmente para as mães de primeira viagem. Estimular as visitas domiciliares para que os ACS ou outros profissionais também levem as informações à mãe e à família. Avaliar a forma como a mãe amamenta em todas as consultas. Estimular as mães à livre demanda, né? Ou seja, dar o peito quando a criança quiser. Trabalhar com a rede de apoio da gestante e da puérpera, a fim de tirar todas as crenças e mitos que existem relacionados à amamentação, tipo dar água para o bebê que tem sede, que a puérpera não pode comer nada, entre outras informações erradas. É necessário, então, que a equipe esteja bem ciente de todas essas informações e que também transmita isso para a comunidade. Então, para encerrar, pessoal, a gente deixou como último tópico as imunizações. E, na verdade, todos nós profissionais da saúde, a gente sabe do papel essencial que é a prevenção e promoção que as imunizações acabam desempenhando na atenção básica à saúde. Embora todas as pessoas, na verdade, precisem ser vacinadas e exista já um calendário específico para cada faixa etária, é importante destacar a importância da vacinação na infância, especialmente até os cinco anos de vida. Agora, trazendo alguns dados importantes, segundo, em 2008, a Organização Mundial da Saúde trouxe que 106 milhões de crianças no mundo estão imunizados contra as principais enfermidades infantis. Mas, apesar do grande volume, a Organização Mundial da Saúde acaba destacando que ainda 24 milhões de crianças não tiveram acesso a essas vacinas. Olhem que dado interessante. A vacinação é considerada pelos especialistas um dos principais avanços na saúde pública mundial, evitando pandemias e garantindo adultos mais saudáveis. E um lembrete que é muito importante, sempre preencher a caderneta, pessoal. Isso é essencial sempre no atendimento. Então, como você sabe, pessoal, o programa de imunizações sempre cobra das unidades. A gente tem que ter pelo menos 90% das crianças com a carteira de vacinação em dia para a idade. Para sarampo e para poliomielite, eles recomendam que pelo menos 95% das crianças sejam vacinadas. E, graças a Deus, o Brasil mantém a média de 95% de cobertura vacinal nos últimos 10 anos. E como é que a gente pode continuar alcançando esses indicadores. Vale a mesma regra para o teste do pezinho. A equipe tem que estar capacitada, tem que estar treinada. Não basta simplesmente fazer a vacina. Tem que ter todo aquele preparo de fazer a triagem, de orientar os pais. O que pode acontecer após a vacinação? Quais são as reações? Para que os pais voltem também e façam o segmento dessa carteirinha de vacinas. Se o município não consegue, por exemplo, alcançar as metas de rotina pessoal, o município deve mobilizar toda a sociedade, realizar campanhas de vacinação para que se aumente essa cobertura. A vacinação é obrigatória, pessoal. E deve ser oferecida todos os dias. A gente não tem que estipular dias e horários para fazer a vacinação. Se a mãezinha chegou lá para fazer a vacina, a gente tem que ofertar e tem que dar todo esse suporte. Pessoal, fazer a triagem, estar orientando o que vai ser feito, como vai ser feito, por que tem que ser feita a vacinação. Quais são as reações que podem ocorrer para evitar constrangimentos que possam fazer com que essa cobertura fique realmente prejudicada. Tá, pessoal? Então, pessoal, aqui a gente colocou as referências utilizadas para a realização dessa webpalestra. Antes de tudo, nós gostaríamos de agradecer aqui em nome do Adriano, da Mariane, e meu nome, a participação de todos vocês. E, pessoal, frisar a importância da utilização do Telesaúde. Agora a gente vai ceder um espaço para que vocês possam perguntar, para que vocês possam tirar suas dúvidas agora já em tempo real. Mas lembrando, gente, qualquer dúvida que ficar, vocês acessem, por favor, a plataforma de solicitações do Telesaúde e também frisar aqui os profissionais de estratégia da saúde da família, que não têm o seu acesso, que não têm ainda o seu login, a sua senha para acessar a plataforma, enviar suas dúvidas, que entrem em contato com o Telesaúde. Nós temos os dados aqui nesse último slide, então temos o telefone, temos o site, temos o nosso e-mail. Entrem em contato, peçam o acesso à plataforma e utilize o Telesaúde. Mandem as suas dúvidas, pessoal, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Em nome da equipe Telesaúde RS, a gente agradece a participação de vocês e agora a gente fica disponível para as perguntas de vocês. Uma boa tarde. Perguntando em relação à cobertura de triagem neonatal, pessoal, esses dados só são dados dos exames que estão feitos no Sistema Único de Saúde. O particular não entra nos dados, pessoal. Por isso que o Centro de Referência em Triagem Neonatal nos passou essa informação, que eles acreditam que essa baixa cobertura se deve muito às mãezinhas que fazem no particular, pessoal. O que é feito no particular não entra nos dados do Ministério da Saúde, não entra nos dados de triagem neonatal na cobertura, tá, pessoal? Pessoal de Jacutinga que solicitou o material, tá, pessoal? A gente encaminha, sim, só que a gente precisa que vocês façam a solicitação via plataforma, né? A gente encaminha como a gente faz vídeo, se vocês quiserem se aprofundar mais em cada um dos assuntos, capacitar a equipe em relação à triagem neonatal, imunizações, né? A gente pode ir trabalhando consulta de puricultura, né? Vocês só façam a solicitação em forma de texto, em forma de vídeo e a gente tá encaminhando o material pra vocês com certeza, tá? Em relação às diferenças dos exames, tá, pessoal? O SUS, tá, principalmente o Rio Grande do Sul, faz triagem pra quatro doenças. Ele tá entrando na fase quatro, não sei dizer quando que vai entrar com precisão, né? que vai acrescentar mais duas doenças. O PLUS, os exames particulares, o pessoal, pode rastrear pra mais de 30 doenças, tá? Essa que é a diferença, só que a gente tem que lembrar, sim, o exame feito no Sistema Único de Saúde tem todo o acompanhamento garantido pelo Sistema Único de Saúde. As pessoas, né, assim é nas normas do Manual de Referência Interagina Natal. Quem faz no particular vai ter que arcar com o seguimento no particular, né, pessoal? Então, quem faz a triagem pelo SUS tem todo o acompanhamento garantido pelo SUS. No particular, tu pode rastrear mais de 30 doenças, pessoal. No SUS, do Rio Grande do Sul, são quatro doenças, tá? Com, entrando na fase quatro, vai entrar a deficiência de biotinidase e hiperplasia adrenal congênita, tá, pessoal? Essa que é a diferença do triagem na Natal do SUS pros particulares, que é o PLUS ou o ampliado e tem vários exames que a gente pode encontrar no particular. Mas o SUS não oferece o PLUS, tá, pessoal? A Marta solicitou pra nós como fica a vacinação de uma criança que teve o quiluxo e confirmada com o mês de idade, né, pessoal? Esses casos muito específicos, tá, pessoal? A gente prefere, né, abordar ou por texto ou por vídeo, pessoal, porque é muito amplo, a gente tem que avaliar, tem que realmente ver qual é o segmento, qual é o protocolo. Então, não tem como agora a gente estar repassando essa informação pra vocês, tá? A Odair, enfermeira de salgado filho, né, enfermeira de salgado filho, a gente já respondeu, né, os exames do triagem na Natal particular não entram nessa cobertura que a gente tem, que apresentou pra vocês, tá? A Marta, a gente só pede, Marta, faz uma solicitação por texto, né, que a gente vai dar o segmento dessa criança com o quiluxo. Geralmente, a criança que apresenta a doença não faz a vacina, né, mas a gente precisa ter realmente a confirmação dessa informação pra vocês, tá? Tchau.